Olá amigo da pecuária, aqui é o professor Cleto da Pro Rural, nós estamos hoje em Cedral, São Paulo, água pecuária pavanelo, nós vamos medir a vazão, nesse vídeo nós vamos estar mostrando um projeto que está iniciando, pastejo rotacionado adubado, numa parte em 5 hectares, e 1 hectare já vamos começando a irrigar, fique até o final do vídeo, nós vamos estar mostrando como que é essa propriedade aqui em Cedral, São Paulo. Aê amigo da pecuária, estamos aqui, água pecuária pavanela, amostra de solo, Leandro e Leonardo, é a dupla sertaneja hein rapaz, estamos fazendo amostra de solo, é uma grama braquiária brisanta, tem o pessoal, alguns chamam de braquiarão, tem aí o MG4, tem o marandu, e essa área vai ser irrigada, mas olha a logística, curral ali perto, vai ter uma mudança também no curral, para melhorar, aqui nós vamos fazer mudança, você pode falar uma alpasta, tá bom professor Cleto, olha aqui, tem essas ervas daninhas, até ele perguntou, se a gente fosse usar, faria o que aqui, que a gente recomendaria, como é só essa reboleirinha aqui, esse pedacinho, só fazer com enxadão, e para adubar o pasto é importante, não ter erva daninha, mas aqui como vai ser a primeira área a ser irrigada, braquiária brisanta, chega em aproximadamente, é lotação de 7, 8 a por hectare, então a gente não consegue chegar em 10, ou até mais um pouco, dependendo da época do ano, então por isso que nós vamos aproveitar essa matéria orgânica, e vamos aqui dessecar e preparar solo, fazer a análise química do solo, que nós vamos fazer hoje, vamos pegar mais pontos. Se você quiser ganhar um boné igual a esse, é só escrever no comentário, eu quero ganhar o boné da Pro Rural, todo mês tem sorteio, você pode ser o próximo ganhador. Então nós estamos aí na segunda amostra simples, tem vários vídeos nossos no canal mostrando, precisa ser balde plástico, estamos usando um trado, que é uma região de solo, não sabemos o percentual de argila, eu acho que tem mais de 30%, lembrando que a argila melhora a CTC do solo, também aí aumenta a capacidade de absorção dos nutrientes. Então nós estamos andando em zigue-zague, aqui já teve uma cerca elétrica, e aí acabaram parando de rotacionar, mas agora vamos continuar o projeto. A gente vai andando e vai vendo, para quem não conhece, estilosante é uma leguminosa, que muitos recomendavam antigamente estilosante campo grande, se você já viu falar do estilosante campo grande, deixa aí nos comentários. Então é uma leguminosa que faz fixação de nitrogênio, mas hoje a gente recomenda que seja feito isoladamente, que nós chamamos de banco de proteína. Olha aí, estamos coletando mais amostra de solo, é como já definimos que aqui vai ser irrigação, mas se fosse só um rotacionado adubado, nós só iríamos eliminar aquela reboleira de erva daninha, olha aqui mais palanquinha, onde era o rotacionado, era com fio eletroplástico, olha aí, fiozinho aqui, aonde passa o choque. E aí se fosse só rotacionado adubado, a gente só ia dividir o passo e começar a adubação. O problema é que quando você começa a irrigar, vai dar um bom resultado, mas não vai chegar na capacidade máxima. Então a gente tem que entrar com pânico, que é da família do colonião. Já encerramos agora aqui a amostra na área 1, vamos continuar. A amostra simples, misturou no balde plástico, virou agora uma amostra laboratorial, que vai para o laboratório, e daqui uns 7 a 10 dias já teremos os resultados dessa análise. Olha aqui, já estamos aí, já coletamos uma amostra, estamos num solo mais firme agora, mais compactado, que não foi preparado. Mas olha aí como é que dureceu a terra. Então é o lugar mais compactado. E já mostrando aqui que nós já alertamos ele, olha aí, carreirinho das formigas trabalhando. Então tem bastante formigueiro. Controle de formiga é muito importante. Olha aqui em cima, formiga cortadeira. Olha aqui, ó, facinho de controlar. Choveu essa noite um pouco, 6 milímetros. Estou trabalhando a um dos olheiros, mas tem vários. Tem formiga aí na sua região? Tem em todo lugar. Aí precisa controlar, ó. Está na hora de pôr um formicida. Então é importante. Olha a área que nós vamos estar mostrando agora. Essa área faz muitos anos que não foi preparada. Vamos fazer a amostra do solo, fazer análise química e física, para tomar decisão técnica correta. Olha aí, estamos passando a cerca na Agraras. Pode pular cerca, amanhã não fica bravo, mas pula cerca para trabalhar. Você já vejo que já tem gramão, bastante grama Mato Grosso, que é a grama mais resistente a pisoteio, solo compactado. Então pouca, que já foi aqui um dia braquiária brisanta, braquiarinha, mas ela aguenta desaforo. Também não responde a adubação. Então nós temos que mudar realmente a área, né? Mudar o pasto. Então veja aí, mas só é um solo que já foi, sempre eles corrigiram também, já tem curvas em nível, que eu vou mostrar aqui. Lá embaixo na outra área também já tinha. Aqui vai ser esses cinco hectares, rotacionado e adubado. Olha aí as curvas. Estou subindo agora em cima dela. Mas aqui só vai ser adubado e rotacionado. Na área de baixo, um hectare vai ser irrigado inicialmente, mas o projeto vai ficar pronto já para ser a área total irrigada. O mapa do projeto. Aqui já é outra formiguinha. É menor, olha aí. Tem que controlar. Ali outro olhado de formiga. Ali em cima tem outro. Tem mais aqui na minha direita. Importante esse controle. Lembrando que a ProRural faz projeto de pastejo rotacionado. Se você também quer fazer o seu projeto, entre em contato com a nossa equipe, que nós vamos lhe atender. Pessoal, olha aí. Normal quando você tem um pasto grande, aqui os cinco hectares é uma área só. Gado anda, forma trilhos, né? Também isso é normal. Então a gente quer limitar a área. E lembrando, não podemos coletar amostra de solo em cima de migueiro ou perto. Outra curva em nível também não pode ser aqui dentro. Nessa parte baixa, porque geralmente tem uma fertilidade mais elevada. Também não pode ser perto de cupim. Em cima nós já temos cupim também. Nem debaixo de árvore. Nem próximo de curral, nem próximo de coxo de sal mineral. Porque aí pode interferir no seu resultado. Ou subestimar a fertilidade ou subestimar. Aqui o cupim também não pode. Mas já estamos quase chegando perto da matinha. Olha aí, olha aí, amigo da pecuária. Então aqui você já vê que tem aqui uns oito, dez anos que está um tanque com geomembrana. Onde já tem peixe. Poço artesiano que está do ladinho. Curral aí. Já tem aqui uma estrutura para poder aí guardar alguns adubos. Sal mineral. Propriedade bem cuidada. Agora é época de canarim. Os canarim cantando. Tudo bem encaminhado. Fala que estão com a faca, o queijo e a goiabada na mão. Agora vamos usar tecnologia. Aqui é uma propriedade da família. Geração aí, os netos assumindo. Que é o Leandro e Leonardo, para fazer aumentar a produtividade e tornar aqui a pecuária lucrativa. Aqui já tem um bom começo. Então está aí mexendo a segunda amostra, nessa área de cima. Uma área bem homogênea. Até chegando a mata. E sempre tem um cachorro amigo. Olha esse aqui, olha. E aqui tem até um covo ali de pegar peixe. Acho que os caras são pescadores mesmo. Para deixar lambarinho o camarão para pescar. Uma vista geral. Já estamos agora na amostra, na segunda amostra. E agora encaminhar para o laboratório. Olha o passo como que está. Só esse ponto aqui, até agora, que é a chegada do curral. O único ponto que, começando, é o erosão. Mas também é bem a última curva da parte de baixo. Nós vamos arrumar e começar o projeto. Ô amigo da pecuária, olha aí. Água é riqueza de uma propriedade. Olha a vazão. Demorou sete segundos para encher o balde. E olha a cor dessa água cristalina. A água não pode ter sabor. Tem que ser em color para ter qualidade. Então, deu 2,85 litros por segundo. Aí, se nós multiplicarmos por 3.600 segundos, que representa uma hora. Então, o total de 10.250 litros por hora. Sempre nós consideramos um poço trabalhando 20 horas. Então, 20 horas vezes 10.250 litros. Então, nós teremos aí 210 mil litros, aproximadamente, arredondando. Lembrando que a média por hectare que, geralmente, nós trabalhamos na região de São Paulo, 60 mil litros por hectare dia na época de entesafra. Ou seja, quando não chove. Então, daria para irrigar praticamente 3 hectares e meio. Fizemos a amostragem de solo. Para, posteriormente, fazer análise química e física, macro e micronutrientes. A equipe da ProRural, nós vamos fazer a interpretação dessa análise. Recomendar a calagem, gessagem. O que for preciso, também adubação NPK e até matéria orgânica. Posteriormente, faremos, então, o preparo de solo, o plantio. E um hectare e meio vai ser irrigado. Decidimos aqui, junto com o cliente. E aí, nós vamos, então, irrigar 25% da área. Em seguida, então, nós iremos estar mostrando o vídeo, como que está caminhando esse projeto. Então, são seis hectares. E um hectare vai ser capineira, esse próximo da mata. Então, é um hectare que não está sendo aproveitado. E lá, como é uma área mais estreita, nós vamos fazer lá capineira. E os outros seis hectares, nós vamos irrigar por etapa. 25%, que seria um hectare e meio. Depois, mais um hectare e meio, que vai chegar nos 50%. Mais um hectare e meio, que vai dar 75%. E, por final, o último modo, mais 25%, vai completar os 100% da sua propriedade. Importante fazer um planejamento para que você saiba aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Existe, sim, um investimento. Mas é melhor investir em tecnologia, aumentar produtividade e rentabilidade do que você comprar mais terra. Na região aqui, está aproximadamente de 100 a 125 mil reais, ou hectare. Então, representa aí um investimento de 15% a 20% do valor da terra. E nós estaremos, então, aqui aumentando 10 vezes mais a lotação média brasileira, que é 1 UA por hectare. Aqui nós vamos chegar em 10 UA por hectare. Então, fica aí a dica do professor Clenzo da ProRural. E até o próximo vídeo. Lembrando que toda terça e quinta-feira nós temos vídeo novo no canal.